Música Música Na minha frente estava quem eu mais queria E você é tudo na minha vida E nunca tínhamos parado pra pensar Que um simples sentimento pode significar E você até pode rir da minha cara Mas pra mim já não importa Não tem nada que atrapalhe o nosso amor Oh, pare de fazer sofrer Porque você não sabe o que eu sinto por você Pare de fazer sofrer Porque você não sabe o que eu sinto por você Quem sabe o destino ainda pode nos unir Me livrar dessa tristeza pra tentar ser feliz E de lágrimas e dor você me trouxe o amor De um belo sonho você tudo mudou Pare de fazer sofrer Porque você não sabe o que eu sinto por você Pare de fazer sofrer Porque você não sabe o que eu sinto por você Mas quem sabe o destino ainda pode nos unir Por me livrar dessa tristeza pra tentar ser feliz Por me livrar dessa tristeza pra tentar ser feliz Porque você não sabe o que eu sinto por você Porque você não sabe o que eu sinto por você E o que eu sinto por você É amor É amor É amor É amor É amor Amém.